Esse evento é a tarde de autógrafos, onde os alunos da escola, do turno da tarde, 33 alunos no total, escreveram as suas próprias histórias e fizeram a ilustração de um livro. Vesteu com a autoestima, com a confiança, eles se tornaram alunos mais capazes, mais confiantes e com planos para o futuro. A premiação é Educador Mágico 2022, que foi um prêmio, um concurso lançado pela Estante Mágica para todo o Brasil, escola pública e privada, onde nós participamos e tivemos uma votação gigantesca. E qual foi o projeto que vocês desenvolveram? Estrelas Literárias. É um livro? É um livro onde cada aluno escreveu a sua própria história e construiu a sua própria ilustração.